A saudade aperta o peito Duas palmeiras Ai que saudade Inhambá Terra Da amor gentil Elisa O agombaraçai Elisa o agombaraçai Elisa o agombaraçai Elisa o agombaraçai Amar a paz E nem a pó Amar a menina E nem a arabenta Elisa uma negra Boca de ouro Bom sorriso dela Valentezo Elisa uma negra Boca de ouro Bom sorriso dela Valentezo Catanga Ninguananga Alisitimilane Vai que conde Catanga Ninguananga Alisitimilane Vai que conde Lá no sábamos Ao sígaxopê Lá no sábamos Catanga Ninguananga A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL